Nós agora vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Começou agora há pouco com a imprensa e o repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes por telefone. Paulo, uma boa noite. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou a edição de uma medida provisória que vai ser publicada e passa a valer a partir desta quarta-feira. A medida provisória aumenta a multa de motoristas que estão obstruindo as estradas federais. Hoje, a multa é de R$ 1.915 e passará a ser, a partir de amanhã, R$ 5.746. Também vai ser criada uma multa específica para quem organizar esses eventos. Essa multa vai ser de R$ 19.154. A medida provisória também tem outros dois pontos. Motoristas, por exemplo, que forem flagrados obstruindo as rodovias vão ser proibidos por dez anos de receber crédito incentivado do governo federal para adquirir veículos automotores. E a medida provisória também vai permitir que particulares e empresas particulares sejam contratadas por meio de pregão eletrônico pelo governo federal para fazer a guarda dos veículos apreendidos. Então, a medida provisória tem esses três pontos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também apresentou o último balanço da Polícia Rodoviária Federal aqui em entrevista coletiva que terminou agora há pouco no Ministério da Justiça. São, ao todo, seis estados, nesse momento, que têm manifestações no país. São 49 pontos com obstrução, sendo que existe um bloqueio total de uma via em Tocantins e 13 interdições parciais. Duas em Tocantins, duas em Santa Catarina, seis no Paraná, uma no Mato Grosso, uma no Mato Grosso do Sul e duas em Minas Gerais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também afirmou que as manifestações não têm nenhuma pauta e têm um viés predominantemente político e essas pessoas não podem causar esses transtornos à população, não permitindo, por exemplo, que as pessoas circulem pelas rodovias e possa até causar, num futuro, um desabastecimento de serviços no país. Então, é importante ressaltar que, a partir de amanhã, já passam a valer essas novas multas. E também, os motoristas que forem reincidentes numa multa, eles passam a pagar o dobro, a mesma coisa em relação aos organizadores desses eventos. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Salva, com informações ao vivo por telefone. Muito obrigada, Paulo.